Independente da data, os doces roubam a cena de qualquer festa. Nessa época do ano, as encomendas dobram e a preferência é pelo simples e que já estão prontos. O que a gente vê nas encomendas é mais isso daí, as pessoas não tem muito tempo pra fazer e prefere já comprar ela pronta, feita, já certinho, pra levar, não ter muito trabalho e leva. Muita gente compra também os insumos pra fazer, então um disco de suspiro, a base da torta. Tem gente que ainda gosta, mas a maioria já leva pronto. As tortas conquistaram os consumidores dessa padaria e são as mais solicitadas. Por causa do Réveillon, doces que levam uva são os mais pedidos. Segundo o confeiteiro William Ferraz, as pessoas aproveitam para fazerem suas simpatias. Bom, nessa época eu coloco bastante uva, o pessoal tem a tradição de guardar os caroços, né? De comer a uva. Romã também, usa bastante romã. E essas duas frutas, eu acho que é... Fora as castanhas, né? Que você tem que pôr fios de ovos também, pra simbolizar o amarelo ouro na fortuna. Torta crocante de nozes, de morango, a de limão e a de fruta são encomendadas para as festas que reúnem os amigos. Isso porque elas agradam todos os gostos e são leves, podendo ser consumidas sem problemas no verão. Ah não, sempre o que agrada a maioria das pessoas. Então uma torta de limão, uma torta de frutas, uma holandesa, uma torta de nozes. Então é mais o que agrada o grupo e não só uma pessoa específica. Nessa época sai bastante torta de morango, de uva, de nozes. São, com o calor, né? O verão, o pessoal quer coisas mais leves. De limão com suspiro também sai bastante. Essas eu acredito que saem muito, bastante.